Feliz hoje? Então pense nisso. E olha só, você conhece João Valente, gente? É um gari que está fazendo um baita sucesso aí nas redes sociais. Se você não conhece, nós vamos te mostrar um pouquinho dele agora nessa reportagem. Olha a animação dele, veja aí. Corre, pula, pega mais um saco de lixo, corre mais um pouco e assim segue a vida do João Valente. É possível que você já tenha visto ele pelas ruas de Londrina. Se não viu pelas ruas, pode ter certeza que já viu na telinha do celular. O cara é um fenômeno, meus amigos. Olha aqui, 70 mil seguidores do TikTok, mais de 100 mil no Instagram e cada vez coletando mais fãs. Ah, e na rede, ele é John. Fica mais chique, não é verdade? Ele viralizou mostrando o dia a dia recolhendo lixo nas ruas aqui da cidade. Sempre com muita animação, agilidade e uma boa trilha sonora. Já é sucesso, aquele cara que foi eu atrás. Já é sucesso. A fama do John aumentou mais ainda quando o perfil da prefeitura de Londrina repostou um dos vídeos dele. Na legenda, a frase exaltando quem tem amor pelo que faz. Até o meio da tarde desta segunda, mais de 7 mil likes e 300 comentários. Bombando. No perfil, ele não mostra só o dia a dia, não. Dá uma olhada. Também mostra a look do dia e entra nas trends do momento. Tipo essa. E autoestima, hein, parceiro? Nesse aqui também. E claro, você acha que ele não ia brincar com a própria profissão? Mas com o perrengue ou sem, essa foto aqui resume tudo. É o gostar do que faz e o sorriso no rosto que transformam a realidade de cada um. O valente gari que é um fenômeno na internet. E olha só, gente, que ele já acumula, né, mais de milhares aí, né, de seguidores aí, né. E é claro, tudo isso, gente, conquistado, né, através de muito carisma também. Como você sabe, acho que o povo não tá dormindo direito. Você viu que na segunda-feira eles interagiram bastante e pediram mais um assunto essa semana. Mas eu queria que você começasse explicando pra gente o que é essa apneia obstrutiva do sono. Geralmente ela tá... É mais dos homens ou das mulheres essa apneia? Então, vamos primeiro pra gente não confundir e não achar. Porque sabe que muita mulher vai tirando o corpinho fora, né. É, não, não rompa. Eu não, eu não tenho esse problema. Então, primeira coisa é a gente entender que nem sempre a apneia obstrutiva do sono é uma parada escandalosa de ar. Então, qualquer dificuldade que diminua a quantidade de oxigênio ou que faça com que você fique com uma respiração muito pesada. Então, apneias e hipopneias é aquela respiração que o ar não passa de uma maneira fácil. Ela vai tá fazendo um reflexo no seu organismo. Ou que você desperte daquele sono mais profundo, ou que a falta de oxigênio faça com que o seu organismo precise compensar. Com o aumento da pressão alta, aumento da frequência cardíaca, entre outras respostas que podem até ser acúmulo de energia que ninguém quer. Então, a via aérea, ela tem que estar livre. Toda vez que eu puxo o ar, deveria chegar no meu pulmão sem fazer nenhum barulho e sem ter dificuldade. O problema é que quando a gente dorme, a musculatura relaxa. E aí, pode ficar uma passagem de ar apertada e o barulhinho do ronco vai aparecer. Então, isso que é a apneia obstrutiva do sono, é uma doença no qual o ar não tá passando livre pelas vias aéreas e vai fazer ou com que a pessoa tenha despertares, que às vezes ela até nem percebe, mas o sono fica ruim. Ou que ela tenha problemas do coração, problemas no organismo dela, porque tá tendo essa dificuldade da passagem do ar. É aquela coisa que às vezes a pessoa, ela chega a acordar com o próprio ronco? Quando nós temos algum, aí tem graus diferentes. Do mesmo jeito que a gente tem sintomas que são só o ronco, e tem gente que ronca baixinho, mas parece que dá um choquezinho, a pessoa nem percebe que ela acordou. Mas quem tá do lado dela, fala, credo, toda vez parece que tá um pulinho. E tem pessoas que não, elas chegam a parar, Mauro, por mais de um minuto de respirar. Então, nós temos apneicos que tem uma restrição e um despertar, e tem outros que ficam um minuto sem puxar o ar, e quando eles acordam, eles acordam realmente com susto, taquicardia, sudorese. Então, existem vários sintomas nisso e vários graus dessa apneia, né? E quais que são os sinais da apneia, do sono, que as pessoas já podem perceber? O mais comum e mais frequente é o próprio ronco, porque é sinal de que a passagem do ar não está livre. O ronco, se eu ronco, eu tenho chance de ter apneia do sono. Se eu ronco e eu não tenho sono reparador, então eu durmo minhas 7 horas, doutora, mas se eu dormir 9, 10 horas, parece que nunca chega, meu sono nunca é reparador. Então, eu tenho ronco, eu tenho sono não reparador, eu de dia tô com dificuldade de memória, eu não tô rendendo, eu acordo, parece que eu não enchi o tanquinho, sabe? Eu sempre tô cansado, tá com meu músculo, parece que eu nunca fiquei bem. Eu tô com dor de cabeça ao amanhecer, tem gente que já acorda com a sensação, principalmente nessa região que a gente chama de temporal, com dor de cabeça. Algumas pessoas acordam tendo de madrugada os engasgos, a boca seca, a ida exagerada ao banheiro, mais de uma vez ir no banheiro à noite não é normal. Então, isso pode ser um sinal já da apneia obstrutiva do sono, diminuição da libido e a sonolência excessiva diurna. Muitos anos, por muito tempo, a gente achava que só tinha apneia quem era obeso, roncava e dormia, tinha muito sono de dia. E esses sintomas a gente viu que eles são bem variados. E você comentou também ali no começo da matéria, Carolina, que tem vários tipos de apneia, então. Então, são vários casos. Por isso que é importante você fazer o estudo ali também e conversar com o especialista pra entender qual que é o grau do seu ali, né? Exatamente. Então, a gente tem muita gente que acha que, não, eu só ronco, eu não tenho apneia. Como é que você tem certeza? Então, quando a gente vai pensar assim, muitas vezes o meu ronco não precisa ser alto, então, a gente tem uma evolução entre doenças, que é roncar, só vibra via aérea, mas não diminui nem o oxigênio e nem faz com que eu acorde à noite. Tem uma apneia que é mais leve, que a pessoa não tem muita falta de oxigênio e são poucos eventos de parada do ar durante a noite. Tem uma apneia moderada, que a gente já tem aí umas 15, 30 paradas por hora, então, a cada um, três minutos, eu tô tendo uma parada de respirar ou uma respiração muito pesada. E tem a apneia grave, né? E essas diferenças de gravidade da doença, elas estão associadas a um risco maior de eu falecer. Então, estudos que foram, assim, muito importantes na nossa área, mostraram que 10, 20 anos depois, quem tem uma apneia grave tem uma chance de estar vivo de 70% só. Quem não tem, tinha uma chance de 98%. Então, pera, doutora, você tá me dizendo que se eu sou esse roncador, que eu me afogo à noite, que eu não durmo direito, que eu tenho sono de dia, talvez a minha chance de estar vivo daqui a 10 anos é só de 70? É isso mesmo. Então, aí que a gente foi realmente vendo a importância de tratar. E é tudo muito recente, Mauro. É muito importante a gente estar conversando, porque a apneia foi uma doença descrita há menos de 40 anos. e ela até é uma doença que ser estudada, descrita lá na ciência. E isso chegar no dia a dia, no diagnóstico e no tratamento da população demora mais de décadas. Então, realmente, agora que a gente tá começando a ter uma população que entende que roncar não é normal, que a gente tem que dormir, é importante, e que a gente tem que procurar um tratamento. Doutora, mas a gente já tá vendo que essa doença é mais frequente também, né? Mas o que que causa essa apneia obstrutiva do sono? Tem uma causa? O peso? O que que seria ali? Tudo que faz a minha via aérea, né? Que é a garganta, a parte principalmente que vai ter mais apneia é a garganta, é o que a gente chama de garganta. É do fundo do nariz até o começo da traqueia. Tudo que faça com que a minha garganta fique mais fácil de fechar, vai realmente ficar associado à apneia. Então, o principal fator hoje em dia é a obesidade. Então, a gente sabe que ele é o principal fator para o surgimento da apneia e para a apneia piora. Mas a gente pode ter hipertrofia dos tecidos moles. Então, amígdalas grandes, adenoide grande, né? A gente pode ter alterações da caixinha, dos ossos da face. Nossa população é uma população que respira muito de boca aberta. Quando eu respiro muito de boca aberta, essa dimensão lateral do meu rosto fica apertadinha. Daí a gente fica com aquele rosto alongado, com a boquinha aberta, com o lábio invertido. E isso faz com que a língua não encaixe no céu da boca. Aí a língua encaixa lá para trás, atampando a respiração. Então, a gente tem alterações esqueléticas, alterações da amígdala, da adenoide, da cavidade nasal, alterações de peso que podem ser causas dessa apneia obstrutiva do sono. E doutora, e como que é feito esse diagnóstico da apneia? Como que você tem certeza? É isso, vamos começar o tratamento então. A gente tem os sintomas, que são muito importantes. E a conversa ali com... Que é o que a gente está conversando, é o exame físico, é o levantamento das comorbidades. Então, muitas vezes os pacientes têm todas as queixas que a gente comenta, todos os sintomas. E eles ainda já têm a pressão alta, já têm uma ferritina alta, já têm insuficiência cardíaca, já têm uma dificuldade de concentração no trabalho, já têm um diagnóstico de depressão. E tudo isso pode ser comorbidade. É porque eu não durmo direito, não oxigeno direito, que eu estou tendo essas doenças. O diagnóstico para tratamento e a definição do grau da apneia para tratar, a gente tem que fazer um exame chamado polisonografia. Hoje a gente tem uma tecnologia variada. Tem exames que podem ser feitos em casa, só para apneia obstrutiva do sono. E quando eu tenho que fazer um estudo mais acurado, tem que ir na necessidade de dormir num hospital ou numa clínica para fazer o exame de polisonografia completo. Então, tem desde a polisonografia completinha, que vai estudar as reações que o seu cérebro tem quando você está roncando. E nós temos exames que vão ver só a queda do oxigênio e a variação cardíaca quando você está roncando. Então, essa definição de qual é o exame correto, quem vai fazer é o médico especialista mesmo. Então, nós médicos do sono, alguns otorrinolaringologistas, alguns psiquiatras, pneumologistas, neurologistas, e até cardiologistas, que eles veem muito o resultado da apneia. Eles estão habilitados a fazer a solicitação do tipo correto de exame para a pessoa fazer e aí, depois do diagnóstico, ela vai saber qual que é o melhor tratamento para o paciente. Doutora, e como que é feito o tratamento? Depende de cada caso, é cirúrgico, medicamentoso? Como que são feitos esses tratamentos? Perfeito! Hoje a gente tem casos que são tratamentos cirúrgicos, inclusive a cirurgia bariátrica para perda de peso. Alguns casos a gente pode fazer a perda de peso, alguns casos apenas a modificação de hábitos de vida. Se eu estou dormindo fora de horário, se eu estou extremamente estressado, o funcionamento da minha musculatura já pode interferir. E tem pesquisas que estão evoluindo para a gente chegar a ponto de ter algumas medicações que vão facilitar o tratamento. Então, esses remédios, eles não vão curar sozinhos. Mas o padrão ouro, aquele que é a escolha principal, principalmente para os casos mais graves, que já tenham consequências dessa apneia, é o uso de um equipamento chamado CEPAP, que é um compressor de ar. Então, a pessoa vai dormir com uma máscara no rosto, e esse é um assoprador de ar, ele não vai jogar oxigênio. Ele vai assoprar ar, fazendo com que o fluxo de ar chegue ao pulmão, e não fique nem roncando, nem faltando oxigênio. Mas é um leque muito individual, e o que não dá para... Ah, todo mundo tem que usar o CEPAP, todo mundo tem que operar a garganta. Não é todo mundo, né? Já diria as mães, né? Você não é todo mundo, cada um tem a sua história. Cada um tem o seu caso. E a prevenção, doutora, seria tentar cuidar com o peso, ter uma vida mais saudável, dormir em horários certos. O que seria essa prevenção? A gente tem um público com muitas mães. Eu diria que se você tem filhos, a prevenção é fazer com que o seu filho respire pelo nariz. Se ele consegue respirar sempre pelo nariz, com a boca fechada, durante a noite, a gente vai ter um desenvolvimento facial mais adequado. Se ele não consegue fazer isso, talvez ele já tenha algum grau de apneia do sono e precise de tratamento. Quando a gente já está adulto, a prevenção acaba sendo mais o controle do peso, o dormir poucas horas, ter uma vida muito estressante, sem manejo do seu estresse. Isso pode piorar. Então, eu diria que levar aquele equilíbrio, dormir bem, praticar exercícios, se alimentar bem, é uma ótima prevenção para a apneia obstrutiva do sono. E se você já tem, a ideia é a gente procurar o tratamento. Tá vendo, gente? Que show, que aula, né? Mas tem muitos detalhes que podem incomodar no sono. Saber que, às vezes, até uma coberta, no calor você dormir já não deixa você dormir direito? Esse vai ser um dos nossos próximos assuntos que eu vou convidá-la aqui, porque tem muitos detalhes que, às vezes, passa batida e você não percebe por que você está dormindo mal, por que você acorda várias vezes à noite. É um assunto espetacular. Vou te convidar novamente. Gratidão. Vou deixar ela embora, gente, porque tem gente esperando ela no consultório. senão a gente vai continuar esse bate-papo.